Posso? Tentar? Comide ele pra vir também, por favor. Achei que se, achei que se, chão. Amando até a respiração, Deus e Deus nos derrame. Não há solidão, em que estalar a vida, depois da nossa dor. Vê minha menina, de volta pra casa, queima a erenha no fogão, e joga o sol da mata, ou ele um violão. Deus e Deus nos derrame. Deus e Deus nos derrame. Amém. 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 Amém.